O que acabou? É de a polícia, não sei A enganar desse marquês Você só me faz um bebê Meu coração é só ser Que eu sou com esse dinheiro Você, você, ninguém tem o que dizer, não quer Eu não vou lá, sim, esse que tá Eu tenho minha liberdade A mulher quer me lembrar Só pegar pra eu vencer Como é que eu vencer É a mão do meu atalho É que vai me lembrar Tá no carro, por um banheiro É ganhar seu corpo e eu Tenho meu filho muito demais Eu vou lá, com seus pais Me enviando demais Eu não quero nem saber Se eles não comportar O mundo vai se engasar Eu vou carregar o seu Mulher, tu, 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 tu E todos os filhos, tu é a mais linda cena Hoje eu vi a natureza E te dê essa beleza Quando eu nunca quiser É o pulmão Dez o mar, tremendo aqui atrás Daquelas é o pão de mar Depois vai chorar com pena E você é minha mansão Eu vou viver a mão E vamos ser Feliz pra sempre Oh, meu amor Mano, vamos fazer as redes sociais aí Geragador, oficial Diretador, cruz Diretador, sacanagem Diretador, todo mundo junto Sabarado, favor, galera É picoco Show, galera Segue lá, hein Agora eu vou dançar assim, ó Tchau Tchau